Fala rapaziada, como que vocês tão hoje velho? Hoje novamente a Exo soltou-lhe a braba, mandou simplesmente um dos melhores, se não o melhor modelo de headset que eles tem né E o último, mesmo não sendo o melhor, já era muito top, então agora a gente tá em alto nível Eu já estou ansiosado pra fazer o unboxing pra variar, porque vocês sabem como é né Eu não posso usar o produto antes de poder abrir aqui pra vocês Então vamos lá né, aqui algumas especificações na caixa né, outras aqui, outras aqui, coisa de nerd E vamos abrir Já temos uma mini caixinha aqui que tá presa né, então vamos tirar o fone primeiro que vem numa pacote veludo E aqui agora a gente pode puxar essas duas caixinhas, além dos manuais que estão aqui dentro que a gente ignora Uma caixa em formato um tanto quanto peculiar, mas vamos abrir aqui, porque eu não faço a menor noção do que poderia vir né, além do cabo Ah ó, a gente tem aqui um microfonezinho né, inclusive eu espero que seja bom né, porque o intuito é a gente usar ele pra jogar e fazer cabo ao mesmo tempo E um cabo USB-C pra P2 né, enquanto aqui do outro lado a gente tem mais cabos, por quê? Porque basicamente a gente tem a opção de botar USB-C no fone né, no caso a entrada do fone é USB-C Então você pode botar de USB-C pra USB-C, de USB-C pra USB-A né, você conecta aqui no adaptador que já vem e aí ele transforma em USB-A E essa ponta aqui vai no fone, essa daqui vai no computador Ou você pode usar de USB-C né, no fone pra P2, então ele funciona tanto em celular, notebook, enfim, vai ter um trilhão de opções Agora vamos ver o fone em si velho, porque pelo que eu vi ele é meio grandinho Sigo! Ele é muito bem feito, legal, tipo, a qualidade de construção dele é muito boa, ele é robusto Por exemplo, aqui do lado a gente tem essa grade de metal também Aqui em cima tem aí o logo da empresa, os detalhes em verde que eu também achei bem bonito, dá pra esticar aqui também Tanto de botão aqui, aqui é a entrada onde você vai conectar pra ir no PC né, dá pra controlar a iluminação dele também, volume, mutar e desmutar E também o microfone vai aqui na frente né, e aí ele fica mais ou menos assim, não, assim E aí pimba ó, tem aqui o aramezinho pra você poder mexer, bem molinho inclusive E ele é bem grande, tá ligado? Então ele cobre a orelha inteira Enfim, seja tão ligado que essa é só a review, vou testar e aí eu trago aqui o veredito Veredito esse que inclusive ó, calma aí Tava usando agora pra editar o vídeo Bom, basicamente isso daqui eu tô gravando uma, na verdade quase duas semanas depois do fone ter chegado né E meus amigos, que fone absurdo, sério Primeira coisa que eu quero citar é que quando ele tá ligado ele fica com esses LEDs verdes piscando aí Que eu gostei bastante porque como não são RGBs, não chamam tanta atenção Tudo bem que também não dá a possibilidade de trocar de cor, mas é mais minimali Além disso, como eu citei várias vezes no unboxing velho, esse acabamento de metal não só vem pra cá, mas também vem aqui ó Essa parte aqui do fone é de metal E quando você pega ele, você sente que é um produto de qualidade Tanto que quando eu cito ali, a minha primeira impressão é essa, ele é muito bem feito Além de ser muito confortável também velho, porque como eu citei, ele é grande E daí como vocês podem ver, essa parte aqui, quando encaixa na sua orelha, a sua orelha fica aqui dentro Literalmente, a parte de borracha né Borracha não, é tipo um courinho isso daqui, sei lá Não pega na sua orelha, porque sua orelha cabe toda aqui dentro Pelo menos a minha cabe né, não sei que você seja orelho Aqui ele tem entrada de microfone dele, que vocês podem ver que tá sem porque Eu não gostei da qualidade do microfone dele, infelizmente eu acho que é um ponto negativo Assim, eu não gostei muito da qualidade de áudio dele, mas principalmente do volume Porque pra vocês estarem escutando isso daqui de uma forma clara Eu tô tendo que editar o áudio, deixando ele bem alto, tá ligado? Pra vocês conseguirem ouvir Eu já tentei configurar pra aumentar o volume desse microfone Mas eu não consegui, se alguém tiver alguma dica aí, deixa aí nos comentários Porque tudo que eu fiz não funcionou direito Além disso, vocês podem ver, eu tô usando aqui cabeado no USB-C pra adaptador de USB-A Que eu uso aqui nesse hub USB né, e aí o adaptadorzinho tá aqui Mas como ele podia vir tanto aqui no P2 do notebook ou no USB-C também, no computador, sei lá Ou até mesmo em celular, tablet, etc, você também pode conectar via P2 que ele funciona perfeitamente Então ele é bem versátil, sabe? Você pode usar ele em vários aparelhos Ele tem a regulagem aqui né, inclusive é bem extensa ela Então se você tiver um cocão que nem eu, você consegue esticar bastante aqui Esse fiozinho aqui também é mó charme né E aí ele vai ficar não só grande nessa parte aqui que vai na orelha né Mas também grande assim, de altura né, em geral pra caber no teu corpo Quanto aos botões, aqui a gente tem a rodinha de volume que eu achei bem útil Porque o que eu faço? Geralmente eu deixo o volume no PC no máximo, tá ligado? E aqui eu controlo o volume Além da gente ter aqui o botão de mutar e desmutar o microfone Que basicamente você clica e aí ele fica segurado lá embaixo E aí quando você aperta de novo ele solta e sobe Que é uma maneira mais assim, tátil de você saber quando o seu microfone tá mutado ou desmutado Porque ele não tem nenhum LED, tipo um LED vermelho que indica quando tá mutado ou não E aqui a gente tem um botão que segurando ele você pode desligar essa luzinha aqui ó Aí ó, aí ele fica totalmente escuro Deixa eu ligar aqui de volta E também é um botão que quando você clica ele liga o modo surround ou não Que é basicamente aquele lance de áudio 3D, sabe? Enfim, eu não curto muito, só que fica muito bom em música Como eu uso ele mais aqui na parte de edição né Principalmente porque como ele é cabeado, ele não tem nenhum tipo de delay E aí fica bom pra editar Mas quando você coloca pra escutar música, cara É absurdo, esse lance do surround realmente fica muito bom Parece que você tá tipo assim, numa casa de show E aí tem um monte de caixa de som em volta de você Uma breve pausa aqui pra gente falar da CaseFan Pra quem não tá ligado, a CaseFan é basicamente um site pra chaves de produtos online Especialmente pra quem procura chaves de Windows a um bom preço e original né Até porque eu uso um Windows nesse notebook aqui que veio da CaseFan Por exemplo, o Windows 10 Home aqui tá saindo a 15 dólares E com o código promocional que tá aparecendo aí na tela Sai pela metade do preço, velho É tipo assim, 7 dólares e um pouquinho por um Windows original E pra quem tiver precisando de um pacote Office Também tem aqui no site, até jogo tem no site também Várias coisas assim relacionadas a chaves online Tem aqui na CaseFan E o código promocional que eu falei vale pro site inteiro Então dá uma olhada aí e vê se não tem nada que te interessa Porque vai ajudar muito Muito obrigado CaseFan pelo patrocínio do vídeo de hoje E vamos continuar E a princípio, falando sobre a qualidade de áudio Também muito boa, cara Realmente não tenho o que reclamar E isso é um ponto que eu gostei Porque assim, geralmente os headsets que eu recebo aqui Tem tudo de bom Tipo, construção, bateria Nesse caso não tem bateria, né Mas pra vocês entenderam Porém o som às vezes deixa a desejar E esse daqui não, velho Realmente é muito bom assim Principalmente porque como eu disse Um milhão de vezes eu uso pra edição E aí eu consigo escutar todos os detalhezinhos, tá ligado? Mixar bem o áudio E a princípio tem aqui, ó O appzinho da própria X Que aqui você pode controlar Todas as coisas de mixagem, né Se você quiser aqui, ó Tá no Deep Bass Tem um customizado Rock and Roll Pop Enfim, você pode controlar Cada lança disso aqui É porque eu não manjo, né Mas pra rapaziada que entende aí Sei lá, vai usar em um estúdio Dá pra você deixar do jeito que você quiser, tá ligado? Eu geralmente deixo aqui no customizado Que é o mais básico, né Ele deixa tudo igual E no modo sem áudio é a mesma coisa Você pode controlar cada coisinha aqui individualmente Além dele ter aqui esse mic ENC Que no caso É tipo aquele cancelamento de ruído que tem no Discord Que ele tira o barulho que tá em volta de você Pra deixar o áudio da sua voz melhor É basicamente isso que ele tem Não é aquele ENC Que deixa o áudio pra você escutar melhor Não Ele só deixa o áudio que você tá gravando no microfone melhor E eu gostei bastante, né Deixa mais completo esse aplicativo aqui Deixa você customizar, né Literalmente deixar mais a sua cara, o fonezinho Enfim, rapaziada Eu acho que era basicamente isso Foi um vídeo bem curto, né Fiz um unboxing rapidão Uma review rapidona Inclusive eu tô me atrasado pra editar esse vídeo, né Então eu vou aproveitar também o lance de eu fazer rápido Pra poder acabar de editar mais rápido E sair mais rápido pra vocês também Se tiver qualquer dúvida Pode deixar aí nos comentários, tá ligado? Alguma coisa aqui que eu esqueci de abordar E etc O link pra comprar, obviamente, vai tá aí na descrição Muito obrigado, Hexa, por ter enviado aí mais um fonezinho brabo Porque realmente, cara Esse fonezinho aqui é um absurdo de qualidade Deixa o like aí embaixo Se inscreve Faz as paradas tudo de youtuber que vocês estão ligados Até o próximo vídeo Valeu, falows E fui! Tchau